A primeira questão de postura que o homem deve ter, e poucos caras praticam, é a questão de você ser correto. E quando a gente fala do que você é ser correto, não é falar do que é legal pelos trâmites da lei, mas sim do que é o certo de ser feito. E quero usar um case de sucesso muito recente do que é você ser correto, e do que talvez seja ser uma pessoa de moral um pouco questionável. Vamos falar da Blaze? Surgiu a polêmica da Blaze, uma plataforma super polêmica, com uma série de reclamações por trás, com uma série de questões por trás, uma série de pessoas falando relatos, tinham um movimento de pessoas falando meu, olha isso, que esquisito, que estranho, quanta gente reclamando, como tá bizarro, como não tá bizarro. E aí você vai olhar pessoas, como por exemplo o Michael, que reconheceu que, mesmo sendo patrocinado por essa plataforma, ele achava que não era justo continuar com ela, falou que ele aceitou pelo dinheiro, que o dinheiro era bem alto, que ele precisava do dinheiro, e que ele achou que ele tava errado, e que não queria prejudicar a comunidade dele, negou a renovação de contrato com a Blaze, o Peter, do Ei Nerd. Gravando um podcast com o Peter, vocês podem clicar aqui pra ver, mesma coisa. Diversos outros influenciadores se posicionaram, falando que, pô, ouvi as reclamações do público, ouvi o que vocês estão falando, ninguém tava fazendo nada de ilegal ali. Mas todos eles acharam correto negar o contrato, ou negar a renovação do contrato, quebrar o contrato e seguir. Mas tiveram pessoas que bateram no peito, e não só bateram no peito, como defenderam a plataforma. Estão cometeram crime? Não. Mas isso é correto? Será que uma postura de homem defender um bagulho desses? Uma plataforma com uma série de reclamações polêmicas, com pessoas falando que perderam dinheiro, pessoas falando que ganharam dinheiro, o dinheiro não foi pago? Você acha isso uma atitude correta? Eu gosto muito de uma expressão, que ela é meio difícil de ser praticada, é que o certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo isso. Que é que nem quando você tá na estrada, e aí o acostamento tá livre. Pô, tá todo mundo vendo que o acostamento tá livre. É óbvio que o acostamento tá livre. Tipo, sabe, ninguém é cego. Você olha pro lado, o acostamento tá livre. As pessoas podiam pegar o acostamento. Por que não pegam o acostamento? Porque não é certo pegar o acostamento. Porque o acostamento é o lugar pra quem acidentou, pra quem vai parar pra fazer xixi, pra quem vai resolver algum problema do carro. Mas tem sempre um vagabundo que passa pelo acostamento. Por quê? Ele se acha melhor que os outros. Ele se acha mais esperto que os outros. Ele se acha mais justo que os outros. Ele diz, ah, pô, eu vou ficar prendendo meu tempo aqui? É bando de otário que fica aqui e não pega o acostamento. A gente precisa entender que ser correto é uma questão de valores. É uma expressão dos seus valores. Você não ser correto, você mostra pros outros o que você tem dentro de você. E ser correto é nas pequenas e nas grandes coisas. Ser correto é um valor que passa pros nossos filhos. E ser correto é um valor social. É uma questão de consciência. E eu acho que é uma questão de postura muito grande. Então a gente precisa entender que essa coisa de você ser correto é você criar boas relações. Porque quem é certo, quem é correto, gera melhores relações pessoais, melhores relações profissionais, melhores relações amorosas. Eu gosto muito dessa coisa de uma frase que tem sobre o Bushido, sobre os samurais, que a partir do momento que o samurai promete uma coisa, ela tá feita. Porque é impossível ele não cumprir com a palavra dele. Eu gosto muito disso. Será que toda vez que você promete que você vai fazer alguma coisa, que você fala que vai fazer algo, você faz aquilo? Será que você é correto nas suas atitudes? E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre posturas que você deveria aí aplicar na sua vida. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. Esse é o Manual do Homem Moderno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te convidar pra se inscrever. E bora falar um pouquinho aí sobre postura. Antes de continuar esse vídeo daqui, quero dar um recado aos nossos patrocinadores da FUTFANATICS. Tá querendo comprar camisas de time aí com desconto, compra a camisa do seu time do coração. Ou daquele time europeu que você gosta bastante, aquele time que joga liga alemã, espanhola, francesa, inglesa. FUTFANATICS tem aí as camisas do seu time do coração e de muitos outros times também. E usando o nosso cupom MHM7, você tem 7% de desconto na compra de diversos produtos lá da FUTFANATICS, exceto alguns produtos selecionados. Dá uma olhada no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, MHM7 e ó, pode comprar uma camisa linda, que nem essa daqui ó, do Manchester que eu tô usando. Outra postura que eu acho muito foda de você tentar praticar na sua vida é a escutativa. Você provavelmente já conversou com alguém e você reparou que aquela pessoa tava mais preocupada com a hora dela falar do que exatamente com aquilo que você tava falando. A escutativa tenta reverter um pouco disso, de você tentar ouvir o que aquela pessoa tá dizendo pra você, por muitas vezes você também entender, ouvir um pouco além disso. Ou se a pessoa tá falando isso desse jeito, o que essa pessoa tá pensando? O que essa pessoa tá se sentindo? O que será que você tá se passando por dentro dessa pessoa? A escutativa é uma forma de você se conectar com o outro. As nossas relações hoje em dia estão cada vez piores. Pô, nunca foi tão fácil se comunicar com o outro, né? Você tem zap, telegram, discord. E aí você consegue mandar mensagem por tudo quanto é canto. Não é porque a gente consegue mandar mensagem pelas pessoas que a gente tá conseguindo se comunicar. Pô, esses dias eu tava conversando de um job com uma mina, a mina virou pra mim e falou assim, Edson, a gente tem duas datas aqui, ó. Dia, sei lá, 7 e 8. Aí eu mandei pra ela, falei assim, pô, beleza, Carla, vou na terça então. Dia 7. Era uma segunda. Dia 8. Era uma terça. Aí ela me respondeu assim, não, querido, eu tô falando que eu tenho dia 7 ou 8. Falei, mas o dia 8 não é uma terça? Sabe, eu vi que a mina no e-mail, ela... Ai, desculpa! Então falta às vezes um pouco dessa coisa de você olhar a mensagem. Isso até é lido, né, velho? Você olhar a mensagem da pessoa, tipo, por que essa pessoa quis dizer com isso? Às vezes perguntavam, mas o que você quis dizer com isso? Só me esclarecendo, pô, peraí, eu fiquei na dúvida de uma coisa, tira uma dúvida aqui pra mim, resolve isso aqui pra mim. Mas por que você tá falando isso? Isso mostra que você tem empatia, isso melhora muito suas relações. É foda, porque a gente anda muito carente, né, no mundo, assim. A gente anda muito sozinho, e a gente quer muito ser ouvido, a gente quer muito pouco ouvir, e a gente não entende o que a gente tem em relações ruins com as pessoas. Então, é importante você praticar essa escutativa, você mostrar que você entende, que você compreende, que você tá interessado pelo outro. Isso não é que fica quieto, porque ninguém gosta de alguém ficar quieto numa conversa também, é chato pra caralho. Mas é mostrar que você tá entrando na vibe, que você tá entendendo o tom da conversa, a escutativa também às vezes entender o tom da conversa. Pô, às vezes você tem conversas que são mais engraçadas, e conversas que são menos engraçadas. A gente não tem coisa pior do mundo do que... Porra, humano sem noção, sabe? Tá um puta papo sério, clima de caixão, chega o cara fazendo piada, e você fica tipo, e aí, mano? Por que eu tô fazendo piada, velho? Nossa, isso me tira do... Nossa, isso me tira do norte, assim, sabe? Tá todo mundo numa bad vibe de mundo... Tipo, ô, calma um pouquinho, sabe? Tipo, vai na boa aí. Outra questão de postura muito forte pro homens praticarem no dia a dia, é a questão da autossuficiência. É você se tornar um adulto funcional. De cuidar de si mesmo, sem depender tanto dos outros. E aí eu ouvi esses dias um bagulho na academia que me tirou... Nossa, me tirou... Sabe onde eu tiro o seu humor também? Tava trocando ideia com os moleques, e aí eu falei, puta, mano, preciso voltar pra casa hoje, tenho que lavar uma pá de roupa, preciso lavar o quintal, e o cachorro fez não sei o que no corredor que eu preciso resolver. Puta, tá foda, tô atolado de coisa pra fazer. Aí o maluco olhou pra mim e falou assim, ô, mano, já tá na hora de você casar, hein? Eu olhei, e você fica tipo... Por quê? Não, porque... Aí você fica pra casa, né? Aí se você fica um segundo que você precisa de um... Sabe, você precisa de um... Série-aço, sabe? Eu fiquei... Mano, tirou muito o meu humor, assim, e é muito difícil tirar o meu humor, assim, tão rápido numa conversa desse tipo. Aí eu... Pô, brother, mas eu sei me cuidar, né, mano? Tipo, pô, é por causa da vida. Uma mulher vai chegar na minha casa e ela vai ter que limpar minhas coisas? Não é assim que funciona, né? E é um bagulho muito louco. Tem gente que realmente pensa por isso, mano. É muito bizarro. Tem uns que pensam genuinamente por isso, sabe? Que a mãe vira pro moleque e fala assim, Ah, casar, só a mulher vai cuidar de você. Vai lavar suas roupas, vai fazer comida, vai lavar suas cuecas. E o cara não tem a capacidade de comprar as próprias roupas, as próprias cuecas, lavar a casa, cuidar da casa, cuidar das coisas. Temperia no saco não te faz homem. Você precisa ser capaz de manter a sua vida também. Você consegue cozinhar pra você mesmo? Você consegue cuidar das suas roupas? Você consegue cuidar da sua casa? Manutenção básica da sua casa? Você consegue cuidar de manutenção básica da sua casa? Consegue, pô, montar um móvel básico? Doido com uma galera que às vezes nem sai desse lugar comum, né? Do tipo, o pai montava as coisas pra ele quando eu era criança, hoje ele contrata o montador e ele não precisa mais montar as coisas. O pai cuidava do chuveiro dele, ele contrata o eletricista, o eletricista troca as coisas do chuveiro pra ele e não mexe no chuveiro da casa. Você precisa ter uma mínima de função. Tem coisa simples que a gente consegue fazer, tipo, eu consigo subir aqui e trocar essa lâmpada. Tem uma lâmpada aqui que vocês não estão vendo. É simples, sabe? Eu consigo, óbvio, se eu tiver que mexer na elétrica da casa, talvez eu não tenha capacidade porque, pô, é um bagulho complexo, é uma elétrica antiga, tudo mais. Mas eu consigo trocar um chuveiro, consigo instalar coisas na minha casa sem precisar sofrer e me pega muito o cara que não tem essa suficiência. Eu consigo cozinhar minha comida, consigo lavar minhas roupas. Marmanjo de 30 anos que eu levo a roupa pra mãe lavar. Mano, caralho, sabe? Sua mãe tá velha, deixa a velha em paz, brother. Outra, fidelidade. Não, não é porque você é homem que você pode trair. Traição não é coisa de homem. E, pô, tem gente que banca, você sabe, né? Banca essa embaixo no peito aqui, ó. Não, homem trai, pô. Trai é coisa de homem. Isso é muito de gente que banca no peito real e, mano, é pra você cair o cu da bunda esse tipo de afirmação. Pra mim, mano, fidelidade é questão de caráter. Ainda mais em 2023, brother. Você pode abrir relacionamento, relacionamento aberto, relacionamento poligâmico, relacionamento, sei lá, não monogâmico, relacionamento binômico, relacionamento equação de báscara, sei lá. Pra você trair alguém hoje é porque você caga pros sentimentos da outra pessoa, você não respeita aquela outra pessoa e você quer trair a confiança daquela outra pessoa. Você olha toda aquela confiança, toda aquela projeção de sentimentos que o outro tem pra você, você olha e fala assim, não, eu caguei pra você. Eu não me importo, eu não te considero, eu tenho valor nenhum pra você, por isso eu tô comendo a Carla. Também não preciso nem falar que quem pega a pessoa casada também tem uma questãozinha aí de um lugarzinho pro inferno, tá? Mas, dito isso, é uma questão de maturidade, às vezes, também. É uma coisa que você aprende, talvez, com o tempo. Talvez isso é uma coisa difícil de você entender, mas, assim, pra mim, é um bagulho que não passa reto. E, pra terminar, respeitar as minas aí, acho que é uma questão de postura masculina muito grande e a questão de respeito parte de vários princípios básicos. Não é fazer textão em dia das mulheres, não é militar, ser feminista, não é querer ser, mano, esquerdo ou macho. Respeitar as minas é dar o tratamento que você acha realmente que as mulheres que você gosta e as mulheres ao redor merecem. Como você gosta que as mulheres da sua família sejam tratadas, é o jeito pelo qual você trata as outras mulheres ao seu redor? Você dá respeito se aquele cara aqui faz um comentário e aí, é uma gostosa isso daqui, aí, ó, cara ali, ó, comentário sobre mina, comentário escroto, é uma questão básica de respeito com outro ser humano. Uma mina, e acho que é uma questão triste ter que falar isso, mas uma mulher não é um pedaço de carne, uma mulher não é a extensão de um buraco. Você não sabe tratar uma mulher, você não sabe respeitar uma mulher, saber o tratamento digno, como conversar, como tratar com o dia a dia, como ver, às vezes, uma mulher que tá numa posição de poder com você, uma mulher que divide uma tarefa com você e tratar ela como um ser humano, você genuinamente não merece se tratar com uma mulher, e sim, com uma boneca inflável. Esse sim é o tipo de coisa pra você. Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais dois vídeos pra você assistir e clicar neles, é nóis, valeu.